Lançou hoje uma nova plataforma que está pagando via Pix, eu vou deixar aí do lado a prova de pagamento mínimo de saque R$10,00, pagamento é feito via Pix e no mesmo dia. Como é uma plataforma que foi lançada agora, o pagamento via Pix está ocorrendo muito rápido, entre 5 e 10 minutos, mas com uma plataforma que dá para você ganhar uma grana muito boa, muita gente gosta desse tipo de plataforma, a demanda de saque ela vai aumentando cada vez mais, mas pode levar ali às vezes 2, 3 horas, quando muitas pessoas começaram a utilizar a plataforma, mas você recebe no mesmo dia, tá bom? Eu já testei essa plataforma, já gravei o vídeo mostrando saque, mostrando tudo e publiquei no canal do Telegram. Quem está no canal do Telegram ganha dinheiro muito mais rápido do que aqui no YouTube, porque eu sempre publico lá primeiro, então eu sempre gravo a plataforma, mostro como que é, se tem que investir, se não tem, eu uso a plataforma, eu ganho dinheiro, mostro como que é, mostro o saque, tudo certinho. Então se você quer saber das novidades mais rápido, entra no canal do Telegram, que o link está no primeiro comentário fixado. Aqui no canal do Telegram, pessoal, só você vir no vídeo aqui, ó, ganhei R$20,00 em 5 minutos, caso ele não tiver aqui, só você rolar aqui para cima que ele vai estar aqui dentro do canal. Também tem essa última publicação aqui, ó, cadastre e ganhe, você clica neste link. É uma plataforma que você ganha R$10,00 somente por se cadastrar, é simples e fácil. O vídeo anterior a esse que está aqui no canal, eu explico certinho como que você ganha esses R$10,00 lá, tá? Recebe de 5 a 10 minutos, sem investir nenhum centavo e sem nenhum desconto. Agora, vamos lá, a plataforma que foi lançada hoje, eu já utilizei, já ganhei dinheiro, vocês viram a prova de pagamento. Essa plataforma, ela contém vários jogos para ganhar dinheiro, mas como sempre, quando surge uma plataforma nova, eu testo ela no joguinho das minas. Por quê? Porque eu já tenho muita experiência com esse joguinho, eu ganho muito dinheiro com ele. Então, por ter experiência com esse jogo, eu sempre dou preferência de testar a plataforma com ele. Aí, eu sei se a plataforma é justa ou se ela não é. Se ela realmente está sendo verdadeira, dá para você ganhar dinheiro ou não. Tem plataforma que eu testo que não paga, aí eu nem trago aqui para vocês. Ou então, plataformas ali que não são honestas no joguinho. Então, eu testo diversas e só trago aqui para o canal aquelas que eu sei que funcionam, eu sei que pagam certinho. Só lembrando que, é uma plataforma que ela requer investimento, o mínimo de depósito é R$20,00. E se você fizer, faça por sua conta e risco. Mas você já ganha R$8,00 somente por se cadastrar nessa plataforma. Você cadastra nela, baixa o aplicativo e segue eles na rede social, pronto. Você ganha R$8,00. É top demais. E esses R$8,00 você já pode usar dentro da plataforma. Se quiser, nem precisa fazer o depósito. Mas, fica a seu critério. Se você quiser ganhar mais dinheiro como eu ganhei, e estou ganhando, aí sim tem que realizar o depósito. Mas, por favor, faça por sua conta e risco. E, se você for utilizar, utiliza aquele dinheiro que esteja sobrando. Então, vamos lá ao joguinho. Vou mostrar aqui para vocês como funciona. Depois vou mostrar onde está o link para você cadastrar e tudo mais. Eu já testei a plataforma no computador. Agora eu estou utilizando no celular. Então, eu gosto de testar nos dois. Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu sempre escolho a quantidade de minas. Então, eu escolho 5 minas. Você pode começar com apenas R$1,00. Eu vou começar com R$30,00 aqui, porque eu já peguei confiança na plataforma. Mas, você pode começar com o jeito que você achar melhor. Ok. Agora, eu tenho que escolher aqui um quadrinho. Eu vou escolher um desses aqui. Pronto. Eu não encontrei uma mina. Se eu abrir quatro quadrinhos, ele mais que dobra esses R$30,00. Mas, eu já vou fazer o saque aqui, para já garantir o meu valor. Ou seja, eu abro um quadrinho, acertei, já faço o saque. Então, eu já ganhei R$5,40. Aqui mostrou R$35,40, mas é contando com os R$30,00 que eu coloquei. Então, eu só somo ali o lucro. Então, R$5,40 já garanti. Vamos iniciar aqui novamente. Vou abrir aqui outro quadrinho. Pronto. Novamente, não encontrei a mina. Vou fazer o saque de novo. E já apareceu o resultado. Mais R$5,40. Totalizando R$10,80. Como eu já atingi o mínimo para saque, só eu sacar agora via Pix. Você tem que cadastrar ali. Você pode escolher a chave Pix, CPF, CNPJ, número de celular ou chave aleatória. Você escolhe. Fez o cadastro. Pode colocar ali o mínimo para saque, que é R$10,00. Já sacar, recebe no mesmo dia na sua conta. E lembrando que eu testo muitas plataformas, pessoal. E só trago aqui as que realmente pagam e que são justas. Se você quiser ver o vídeo completo dessa plataforma, corre lá no canal do Telegram. Agora, para você cadastrar nela, no primeiro comentário fixado. Primeiro é o link do canal do Telegram. Segundo link é o link de cadastro dessa plataforma. Você vai vir para uma página semelhante a essa. Só você rolar aqui até o final e clicar. Cadastre-se. Vai estar de amarelo bem grande. Não tem erro. Pessoal, eu gostei dessa plataforma. Vou continuar utilizando ela, publicando como que é o dia a dia lá no canal do Telegram e também no CosTV. Então, acompanha os vídeos lá no canal do Telegram para você ver mais novidades dessa plataforma. Cadastra nela. Faz o teste lá. Ganha os seus R$8,00. Lá no canal do Telegram eu mostrei passo a passo como que você vai ganhar os R$8,00 também. E utiliza eles aí para você trabalhar dentro da plataforma. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Um abraço e falou!